As aves do terror foram um grupo de aves carnívoras gigantes, que viveram entre 62 milhões e 1,8 milhão de anos atrás, durante o período cenozoico, principalmente na América do Sul. Elas eram aves não voadoras, e chegaram a se tornar os principais predadores terrestres de seu tempo. Após a extinção dos dinossauros, essas aves podiam atingir mais de 3 metros de altura e tinham bicos enormes e afiados, perfeitos para dilacerar suas presas.